Jornal Agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui em frente ao centro de atendimento do Covid na UMS de Jucatiba, que é a unidade mista de saúde, chamado de hospital. A campanha do teste gratuito, o teste rápido para o Covid acabou. Acabou a campanha, aquela campanha que ficava em alguns bairros e até mesmo aqui no centro da cidade. Porém, se você estiver com sintomas, pode vir direto aqui no teste, fala com o médico, você vai passar por uma avaliação médica, o médico vai ver se você está com sintomas parecidos com o do Covid e você faz o teste aqui. Portanto, está sim. A população está perguntando se acabou o teste. O teste está sendo realizado aqui no centro de atendimento do coronavírus. Se você está com sintomas, mano, cola aqui. Cola aqui e faz o teste rápido que o médico vai te recomendar. Os testes de campanha, segundo a informação, foram realizados 10 mil por uma empresa contratada pela prefeitura. Esses testes acabaram, mas aqui continuam os testes rápidos com a orientação médica. O jornal agora é sério. Corre com nós ou corre de nós?